Este ano a campanha da fraternidade chama a atenção para os problemas enfrentados pelos brasileiros quando o assunto é saúde pública. A campanha da fraternidade este ano sobre a saúde, a fraternidade e a saúde pública ela quer realmente despertar em todos essa necessidade de a gente refletir profundamente sobre a importância da saúde, o que a Bíblia nos fala sobre a saúde, o que as igrejas têm a nos dizer sobre a saúde pública e também não ser apenas assim, vamos supor, de questionar a saúde pública, mas principalmente o que cada um de nós pode fazer no sentido de ajudar para que no mundo, na sociedade, haja mais saúde e em nossas comunidades haja mais saúde e saúde para todos. A campanha da fraternidade é realizada sempre no período da quaresma, quando os fiéis da igreja católica buscam mais espiritualidade. Em Santa Inês, o lançamento oficial da CF será feito no próximo domingo. Vamos fazer uma grande celebração domingo à noite, às sete e meia da noite, ou seja, às 19h30, lá no João Cambinha, onde estarão presentes as lideranças e o povo. Vai ser uma celebração solene, bonita, que certamente vai chamar muita atenção e é o que nós queremos. Mas, segundo o paroco da Igreja Matriz, as atividades na paróquia relacionadas à campanha da fraternidade serão iniciadas neste sábado, durante todo o dia. O encontro vai ser lá no centro de formação, começa às 8h da manhã e vai até umas 5h da tarde. E será somente sábado, uma vez que no domingo nós já temos uma outra programação bastante extensa sobre a questão da abertura da campanha da fraternidade a nível de diocese e a nível de paróquia. Os problemas relacionados à saúde pública são muitos. No entanto, segundo o Padre Ivo, há, em alguns casos, a necessidade de a comunidade colaborar. A gente andando por aí nas casas e vendo os quintais, a gente vê muita água parada, muito pneu com água, muita lata velha com água. São coisas pequenas que nós podemos evitar. Nós podemos fazer com que haja uma limpeza maior, haja uma higiene maior. E assim nós estamos com tantas outras ações pequenas ao nosso alcance. Podemos ajudar para que realmente tenhamos mais saúde. E saúde, assim que nos ajude a viver mais felizes. E saúde, assim que nos ajude a viver mais felizes.